Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Maria Santíssima também. Continuação da leitura do livro Filoteia, de São Francisco de Sales, capítulo 13. Hoje meditaremos sobre a morte. Preparação Primeiro, põe-te na presença de Deus, depois pede a Deus a sua graça, e por último, imagina que te achas enfermo, no leito de morte, sem nenhuma esperança de vida. Considerações Primeiro, considera, minha alma, a incerteza do dia da morte. Um dia sairás do teu corpo. Quando será? Será no inverno, ou no verão, ou em alguma outra estação do ano? No campo, ou na cidade, de noite, ou de dia? Será de um modo súbito, ou com alguma preparação? Será por algum acidente violento, ou por uma doença? Terás tempo, e um sacerdote, para te confessares? Tudo isto é desconhecido, de nada sabemos, a não ser que havemos de morrer indubitavelmente, e sempre mais cedo que pensamos. Segundo, grava bem em teu espírito, que então para ti já não haverá mundo. Vê-lo ásperes ser ante teus olhos, porque então os prazeres, as vaidades, as honras, as riquezas, as amizades vãs, Tudo isso se te afigurará como um fantasma, que se dissipará ante tuas vistas. Ah, então haverás de dizer, por umas bagatelas, umas quimeras, ofendi a Deus, isto é, perdi o meu tudo por um nada. Ao contrário, grandes e doces, parecer-te-ão então as boas obras, a devoção e as penitências, e haverás de exclamar, Ó, por que não segui eu, esta senda feliz? Então os teus pecados, que agora tens por uns átomos, parecer-te-ão montanhas, E tudo o que crês possuir de grande em devoção, será reduzido a um quase nada. Terceiro, medita esse adeus grande e triste, que tua alma dirá a este mundo, Às riquezas e às vaidades, aos amigos, a teus pais, a teus filhos, a um marido, a uma mulher, A teu próprio corpo, que abandonarás imóvel, hediondo de ver, e todo defeito pela corrupção dos humores. Quarto, prefigura vivamente com que pressa levarão embora este corpo miserável, para lançá-lo na terra, E considera que, passadas essas cerimônias lúgubres, já não se pensará mais de todo em ti, Assim como tu não pensas nas pessoas que já morreram. Deus o tem em sua paz, há de dizer-se, e com isso está tudo acabado para ti neste mundo. Ó morte, sem piedade és tu, a ninguém poupas neste mundo. Quinto, adivinhas, se podes, que rumo seguirá tua alma ao deixar o teu corpo? Ah, para que lado se há de voltar? Por que caminho entrará na eternidade? É exatamente por aquele que a insetou já nesta vida. A partir dessas cinco considerações, faremos os nossos afetos e resoluções. Primeiro, ora ao Pai das misericórdias e lança-te em teus braços. Ah, tomai-me, Senhor, debaixo de vossa proteção neste dia terrível. Empenhai a vossa bondade por mim, nesta hora suprema de minha vida, para torná-la feliz, ainda que o resto de minha vida seja referto de tristezas e aflições. Segundo, despreza o mundo. Já que não sei a hora em que hei de te deixar, ó mundo, já que esta hora é tão incerta, não me quero apegar a ti. Ó, meus queridos amigos, permiti que vos ame unicamente com uma amizade santa e que dure eternamente. Pois, para que unir-nos de modo que seja preciso em breve romper estes laços? Quero preparar-me para esta última hora. Quero tranquilizar minha consciência. Quero dispor isso e aquilo em ordem. E predispor-me do necessário para um passamento feliz. Conclusão. Agradece a Deus por estas boas resoluções que te fez tomar. E oferece-as à Divina Majestade. Suplica-lhe que pelos merecimentos da morte de seu filho, te prepare uma boa morte. Implora a proteção da Santíssima Virgem e dos santos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Este foi o décimo terceiro capítulo, onde meditamos sobre a morte. Enquanto não acontece a nova vinda de Jesus Cristo, sua vinda gloriosa, caminhemos ao encontro dele na vida de santidade e devoção. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.